Salve, salve, galerinha! Quem fala é o Elton. E aqui é o Joel. Hoje vamos trazer aqui um compilado de vídeos lá do Alanzoca. Faz um tempo que a gente não trouxe compilado de vídeos dele. Verdade, a gente já trouxe alguns da Dicção. Procure no canal aí se você quiser ver. A Dicção principalmente, né? A gente trouxe bastante. Pô, muito bom. O vídeo do Alanzoca é muito legal. Tipo, é um cara muito carismático. Verdade. Eu gosto bastante. E dessa vez o vídeo é Alanzoca Melhores Moments 2021. Tente não rir. Canal Max CS. Isso aí. Lembrando, como sempre, galerinha, o link do vídeo original vai estar aí na descrição, mano. Se tu não é inscrito no canal dele, vai lá, escreve. Inscreve o nosso também aí pra gente bater 40k o mais rápido possível. Queria agradecer a galera que se inscreveu e que a gente bateu 35k recentemente. Desde já, obrigado. Obrigadão a todos vocês. Bora puxar a rede aí 40k aí, mano. E já é, hein? Compartilha esse vídeo pra algum amigo. Lembrando que o link do canal de lives aí também na AnimoTV vai estar na descrição, mano. Corre lá pra dar aquela força brava. E bora pro vídeo, hein? Bora lá. Play. Pena um pãozinho. O peixe é vesgo igual o Alan. Eu nem sou vesgo, cara, na moral. Morda! Morda ela, caralho! Pega! Pega essa porra! É um vacininho. Pega! Um jacaré. Pega, porra! Meteu um soco no meu cavalo! Não, tamo sabendo legal, Alan. Caraca! Ai, que susto! Meu urso! Um lodo. Um urso. Caraca, entendi, viu? Aí foi muita maldade. Ô, na moral, na moral. Tomei uma só da gava. Da gava. Ah! Gava que é gaviota. Nossa! Gaviota! Gaviota é foda. Alô, né? Oh! Não! Peixe? Entupi no topo com canudo. Com copo? Com copo? É, pô. Tem muitos copos no... Olha os violinhos. Forças que se atraem. Ah, tem mais garotas. Sou lindo de viver. Para de falar que minha roupa... Meu caminho... Meu posto pede, caralho. Cartão postal Roma Marte. Sessão geral perto dos registros. Castão portal... Não. Eu sou... Eu sou... Eu sou personóide, mano. Eu sou... Um brago... Um brago ou não? Um galo de griga. De guerra, cara. Sei lá, nessa porra, caralho. Briga no galo. Se eu foda? Desculpa. Desculpa não, descubra. É... Senhor FSB brilhar pelos cató... Nossa, agora tem dinossauro de fogo... De fogo, dinossauro de choque. Ai, gente. Nossa. Nossa, será este o X-4000 Super? Oito perspic... Ixi. Muito perspiclás. O Anônimos está dando sub, mas eu não estou vendo as mensagens do sub. Anônimos... Calma. Nossa, cara. Nossa, cara. Vai vir um verdinho. O verdinho faz a distribuição. Harriet Morris é responsável pela estrutura organiza... Aaaaaaah! Tá me devendo um celta rebaixado. Mano, imagina ela só que apresentando um trabalho, sei lá na faculdade ou na escola. Vagabudo é foda! Vamos pegar um vagabudo ali. Bora aí no Fall Podcast. Galera, assina aí o nosso novo podcast de esporte. Vagabudo é foda. Bora fazer uma corridinha no GTA, jogar Warzone. Bora aí no Fall, bora aí no Fall. Fall. Pode ir para o cachorro, Richard. Pode ir para, mano. Vai no cachorro, mano. Ai, vai bater no cachorro, hein? Hoje! Que legal! Não, cachorro. Você não atirou. É o cachorro cara de cu. Não. É o Cuxorro. É o cachorro. Pronto, pronto. Te amei. Pia, 2003 isso aí, mas ficou boa, na moral. É isso, cara. Nossa, que... Aaaaaah! 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 Eu ganhei uma semana, cara, um bilhão, acho que não. Opa, tá desmutado, tá desmutado, família, vazou, hein, um bilhão é sacanagem, eu sabia que ele tinha muito dinheiro, agora isso tudo. Um bilhão por semana, mano, que é isso? Cara, tava multado falando que ontem eu tava na fila do bagulho e tinha uma véia, desculpa senhora, com uma máscara de crochê, mano, toda furada, velho. Uma máquina? Uma máscara de crochê. Ela tá tão feliz depois que ela fez a máscara. Ela deve ter terminado e falado, olha que linda a máscara que eu fiz, mozada. Olha que lindo, meu filho. Não sei essa, né? Agora que eu paro pra pensar, eu não sei. É, ela deve ter achado tão bonita isso, mas... Tá chovendo, ela deve ter provado. Tá chovendo, é que meu quarto tá isolado, então eu não sei, deixa eu ver. Eu quero ver um pãozinho, eu quero ver um padeiro, mano. O cara vai fazer um pãozinho, mano. E você não foi lá pegar o trovão, você virou o Thor, mano? Você virou o deus do trovão? Como assim eu vou pegar o trovão, mano? Não entendi. Eu fui ouvir, eu fui ver. Tava chovendo? Eu fiquei na dúvida, tava chovendo, não. Dá luz, cara. Ai, cara. Eu ouvi e fui ver a luz lá fora, entendeu? Ah, tá louco. Ah, é o contrário. Interessante. Não, eu conto... Da hora. Eu acho que... O que vocês tão falando, velho? O trovão, mano. Eu fui ver se era o trovão, mano. E daí os caras tão me zoando, não entendi o motivo do nada. O cara foi ver o trovão. Cara, é que fez mó barulho, mas acho que não foi. Pode já nem poder me imitar o Harry Potter falando... Harry, que pena. Eu e meu namorado adoramos. Apertei o botão. Eu acho que ele deve se apertar no botão que faz som, né? Apertei o botão. Eu não lembro qual que é o botão. Deixa, deixa, deixa. Que pena. Que pena. Só eu vou, vai, eu vou. Dá a defensa, pera, dá ele. Eu vou, calma, calma. Deixa eu me preparar, hein, psicologicamente. Eu vou. Vai lá, vai lá. Vai perder os quatro, quer ver? Ah, o jogo do batatinha frita. Batatinha frita não, mano. Do round 6 lá, né? Profia, direita, direita, esquerda. Oxe, e aí... E agora? Aquele é com o Lau. É aquele com o Lau. Ai, não era. Oxe. Não! Não! Estão caindo de trouxê. Pelo amor de Deus, vocês são muito incompetentes, cara! Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dá licença, então. Dá licença. Fui. Porra. Não, leia o capítulo 4. 4 não. 4. 4. Tá certo. Falhando. 4, cara. Fui. Concordou em testemunhar contra Yondu ou Yudon. Opa! Yondu ou Donta. Yondondonta. Yondondonta. Que isso? Eu abri, papi. Capi, eu abri. Eu abri. Eu abri. Eu abri. Eu abri. É fake, Caputino, cara. É um papi, mano. É um quadro. É só abrir a porta agora e GG, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Ó, Buu! Poxe. E o pior é que ele fica rachando só ali. Ele ri com o caçom aquele mesmo, tá ligado? Você mora na hora. Eu tô procurando munição aqui. Eu tô com dois kits. Deixa eu comer alguém. Tu quer o quê? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer curar alguém, mano? Tu quer curar alguém, mano? Tu quer curar alguém, mano? Que isso, mano? Tu quer curar alguém, mano? É que tu quer falar de comida aqui, mano? Vão, maiúsculo. Ah, agora todo mundo vai apertar. Acabou a champechagem. Tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Tô segurando. Eu tô pegando barzone, provavelmente. Cacau com groselha em drobo. Hummm. Por outro daí? Vai cair com o biscoito! Não é a fivela. Ah, é na poringa! É na... Poringa, amole... Caralho! 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 Ele foi focar na cara, mano. Não, tá arrumado no quarto, cara. Quer dizer... Cara, assim Eu puxo aqui, tem um fone, tá ligado? Daí, se você quiser eu puxo mais Eu tenho um controle do Ayrton Senna Daí você vai falar, e agora? Daí eu tenho um jogo de Xbox aqui Daí você vai falar, Alan, o que mais você tem aí? Cara, eu posso puxar uma gilete se você quiser Daí você vai falar, não, mas não é possível que acabou Daí eu posso puxar também o mouse band Se você quiser Você vai falar, só isso? Não, eu posso puxar a bandeira do Far Cry 6 Se você quiser, eu puxo também aqui Você vai falar, e acabou? Não, não acabou Porque eu tenho um pindelgato, eu posso puxar aqui também Daí você vai falar, acabou, né, Alan? Não, não acabou Porque eu tenho também um cooler PC aqui, se você quiser O que mais? Daí você vai falar, Alan, agora acabou Não, ainda tem uma garrafa de água que não está sendo usada Há muito tempo aqui Daí você vai falar, Alan, agora acabou Não, eu tenho um copre cheio de moeda Aqui também Daí você vai falar, Alan, agora acabou Tudo isso em cima da cama dele? Tem uma pedra do pódio aqui ainda também Que massa Daí você vai falar, Alan, agora acabou? Não, porque eu tenho Tampa da válvula do pneu de carro também Se você quiser É muito aleatório, mano Na moral, pra que ele vai querer Tipo, ter essas paradas Tipo, uma tampa de uma válvula de pneu Caraca Gente que tem dinheiro, tá ligado? É rico, né? Gente rico é assim, tá ligado? Vai colocando coisa aleatória O Alan, ele é muito bom, cara É muito maravilhoso Eu acho que é o rei da dicção aí É, o rei da dicção gamer E em questão de dicção, mano Eu acho que ele ali é um dos top 1, tá ligado? Tipo, o que mais consegue fazer isso Então é muito bom A live dele deve ser muito engraçada, mano Muito mesmo, tá ligado? Quando juntam vários Ele é bem carismático, tá ligado? E tipo, pô, é da hora É da hora Tipo, não é à toa que ele tá aí há tanto tempo, né? Verdade, mano E a galera curte bastante Ele tem muito tempo que ele tá aí na cena Porque muitos da galera que é do tempo dele Já pararam Ou sei lá Tipo, não tão mais no auge, tá ligado? Aham E ele tá se mantendo aí até hoje Isso é sensacional, mano É sensacional mesmo E realmente a dicção dele é meio enrolada, mano É, às vezes você não consegue nem entender E agora ele mesmo tá se acabando de rir Das coisas que ele fala Isso é legal, tá ligado? Tipo, faz, falou ali Aí a rocha só rindo Porque não tem nada pra fazer, tá ligado? Às vezes quando ele vai consertar Ele continua errando mais ainda Então é maravilhoso, cara Se você quiser pedir mais um outro vídeo Pra gente reagir, mano Dele ou de alguma outra coisa Conteúdo Só deixar nos comentários aí Que a gente vai tá olhando E se possível a gente vai trazer Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau